Fala aí Freedom Family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Dez, tá começando o Freedom Connection de número 10, solta a vinheta e bora lá! Bom rapaziada, esse já é o décimo Freedom Connection e eu acredito que eu já não preciso mais ficar explicando aqui como é que funciona em todo início de vídeo. Então a partir de hoje eu não explicarei mais, quem estiver chegando e conhecendo a série agora, né, você tá se tornando um parceiro agora ou conhecendo o canal agora, eu vou simplesmente pedir pra que passe na descrição, aí tem o vídeo explicativo ou então também vai ter um card, né, pra quem tá no celular, eu não lembro nunca o lado, não sei se é aqui ou se é aqui, mas tem um pontinho de exclamação que é um card e ele vai lá, tá direcionando você a esse vídeo e também eu vou deixar rapidinho aqui na minha mão o vídeo onde a gente explica, né, como é que funciona o Freedom Connection, qual é a ideia e como você faz pra participar que é o mais importante. Então tá aqui esse vídeo, vai sumir já, sumiu, porque é rapidinho como eu falei e é muito simples, né, pra participar você preenche o formular aquela parada toda e se você quiser saber, você acesse o videozinho aí pra saber mais rápido que agora a gente já vai pros canais que é o que importa, né, bora lá! O canal Dual Play é o primeiro canal de hoje, né? Apesar dos vazamentos que aconteceram nas últimas semanas, Yoshinori Ono subiu ao palco da conferência da Sony na BGS 2015, tentando fingir que nada havia acontecido. O motivo da presença do produtor de Street Fighter V, todos nós já sabemos, apresentar novamente a nova lutadora do game exclusivo para PS4 e PC. E mano, o canal Dual Play chega aí, ó, com conteúdo show de bola pra caceta, molecote. Ele tem como foco ali notícias do mundo gamer, mas ele também traz algumas gameplays, algumas novidades, alguns vlogs, é muito interessante o canal do cara. As artes do canal também estão boas pra caramba e eu só achei que você poderia dar uma diversificada, por exemplo, na thumb de cada série, né, cada quadro. Então, quadro X tem um tipo de thumb, quadro Y também tem outro tipo, eu acho que daria uma dinâmica maior aí pro seu conteúdo. Qualidade audiovisual também, não tem nem o que comentar, tá muito boa. O cara tem uma ótima dicção e também ele mostra ali, tá sempre muito bem antenado nos assuntos que ele aborda. Playlist tá bem organizadinha, o canal tá todo bem organizado, bem cuidado e isso é, mano, isso chega a ser bonito de ver, velho. Parabéns, continuou com o seu trampo que tá sensacional e pra você que tá aí do outro lado, que faz um conteúdo parecido, que tem um canal ali da mesma altura, mesmo número de inscritos, etc. Pode ir lá buscar uma parceria, uma conexão ou simplesmente conheça o trabalho do cara que é sensacional. Dá uma força, um like, se inscreve, deixa um comentário, troca uma ideia, enfim, galera, façam as conexões aí e bora pro próximo canal. Lipe! Lipe é o segundo canal de hoje, vamos conferir. É, a gente tem que andar, né, galera, pra gente saber onde tá as coisas. Se eu enfrentar outros daquilo lá, eu tô ferrado. Não tenho nenhum poder de mano, não, de ficar em visão de lado. Filha da mãe. Acerta ele. Que Deus de abril, ó. Valeu, cara. Valeu. Com o foco aí em gameplays de diversos jogos, ele traz um canal muito bom. O banner tá bem massa, mas daí na hora que a gente desse um pouco nas thumbnails, a gente sentiu que ele poderia ter uma identidade visual um pouco melhor. Ou seja, suas thumbnails, elas poderiam ser mais atrativas, mais chamativas pros seus inscritos. A qualidade audiovisual também tá muito boa. A única coisa que eu poderia dar de dica pra você é que você tente sempre se animar um pouco mais na hora dos vídeos. Eu sei que às vezes é meio tenso pra quem tá começando, se soltar ao extremo. Mas, cara, vai tentando se soltar sempre pra que você passe essa animação pra quem tá assistindo e essa pessoa tenha motivos pra te acompanhar. Essa pessoa tenha motivos pra querer ficar assistindo o seu vídeo. Enfim, pra você cativar de fato quem tá te assistindo. Bom, minha frase final já é clichê. Você que tá do outro lado aí, conhece o canal do cara, passa lá, tá aí na descrição. Você também cria aí conteúdos de gameplays parecidos. Chama o cara, faz uma parceria, troca box. Enfim, façam conexões e bora crescer, demorou? E o terceiro conectado de hoje é o canal Simples Combos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando com mais um vídeo. O mundo dos games tem títulos eternos, trilogias e sagas anuais que estão na ponta da língua dos fanáticos por jogos. Mas existem casos de grandes franquias que têm milhares de amantes. Porém, tiveram apenas um joguinho só. Com isso, fiz uma lista de cinco jogos únicos que mereciam uma sequência. Alguns têm continuações espirituais. Outros, hum, nada. Muito promissor, o canal Simples Combos traz aí no seu canal muitos conteúdos sobre curiosidades gamers e também gameplays. O cara fala super bem, além também de passar várias informações e curiosidades muito maneiras nos seus vídeos, mano. O que você pode melhorar um pouco são as artes do seu canal. É o banner, o thumbnail e também criar e alinhar melhor suas playlists. De resto, tá tudo muito show de bola, mano. Não tem o que acrescentar. Você fala muito bem. O conteúdo tá show, show. A única coisa que eu posso dizer é aquela frase clichêzinha, né? Que eu digo pra todos os canais aqui. Que é pra você que tá do outro lado passar, conhecer o trabalho do cara. Dá uma moral, um like, um comentário. Se curtir, se inscreva. Se você tem canal, procura o cara pra fazer uma parceria. Enfim, eu proponho as conexões, mas os responsáveis pela conexão de verdade mesmo são todos vocês aí do outro lado. Então eu só peço que façam, porque isso vai ajudar muito todo mundo e a gente vai poder crescer juntão aí. Demorou? Eu sou o DS e esse é o Freedom Connection de número 10. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido. Cinta o like, se inscreve no canal. Se você não é um parceiro, o Freedom seja livre, mano. Vem fazer parte da Freedom Family. Basta você acessar o nosso site que tá aí na descrição. Conhece um pouquinho mais do nosso trabalho e se una a gente. Demorou? Freedom Connection chega ao fim. Vai lembrar que se você quer participar e ainda não sabe como, eu já coloquei o vídeo aí na descrição. Passou lá no comecinho pra você clicar. Tá tudo facinho, demorou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu fui! E aí